Sucesso do 12º 13º CD Estoura no Pará, balanço mais gostoso, gostoso do Ceará Vai no batidão, olha o pancadão, remexe a cintura, balança o povozão Eu tô na swingueira, cheguei no cabaré, vou amanhecer arrudeado de mulher Vai no batidão, olha o pancadão, remexe a cintura, balança o povozão Eu tô na swingueira, cheguei no cabaré, vou amanhecer arrudeado de mulher Conheci uma menina, e o seu nome era Isabel A hora de fazer amor, eu chamava ela de mel A hora de fazer amor, eu chamava ela de mel Mel, 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 mexe o mel O meu amigo Márcio Morta aí, cara, gente boa O sucesso da Paraíba, estoura no Pará, balanço mais gostoso, gostoso do Ceará Vai no batidão, olha o pancadão, remexe a cintura, balança o povozão Eu tô na swingueira, cheguei no cabaré, vou amanhecer arrudeado de mulher Vai no batidão, olha o pancadão, remexe a cintura, balança o povozão Só tô na swingueira, cheguei no cabaré, vou amanhecer arrudeado de mulher Conheci uma menina, e o seu nome era Isabel A hora de fazer amor, eu chamava ela de mel A hora de fazer amor, eu chamava ela de mel Meu, meu, meu Mexeimentos, mexe-meão, 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 mexe-meião Mexe-me-meão, mexe-meão, 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 mexe-meum, mexe-meou Um alô especial meu amigo Leo Brantão, cabra de Santamara Ai! Quer me ver louca, sangada, rotar a paiana Descer do meu salto, mexa com meu namorado Mexa com meu namorado Tô te avisando, quem avisa, amiga, é se liga Tome cuidado, não mexa com meu namorado Se mexer vai ver, se mexer vai ver Vai arranjar confusão Se mexer vai ver, se mexer vai ver Ou meu namorado não Se mexer vai ver, se mexer vai ver Vai arranjar confusão Se mexer vai ver, se mexer vai ver Ou meu namorado não Atenção, piriguetes Vacilar cai no pau Forrozã Capital Quer me ver louca, cingada, rodar a baiana Descer do meu salto, mexe com o namorado Mexe com o namorado, tô te avisando Quem avisa, amiga, é se ligar, tome cuidado Não mexe com o namorado, não mexe com o namorado Amiga é amiga, vem aí, tudo bem Mas o que é meu, não divido com ninguém Esse já tem dor na minha cara, metade Não confunda amizade, amiga, com liberdade Se mexer vai ver, se mexer vai ver Vai arranjar confusão Se mexer vai ver, se mexer vai ver Ô meu namorado, não Se mexer vai ver, se mexer vai ver Vai arranjar confusão Se mexer vai ver, se mexer vai ver Ô meu namorado, não Sai de bolo, viu? Esse é meu! Quer me ver louca, cingada, rodar a baiana Não mexe com o namorado, não mexe com o namorado Tô te avisando quem avisa, amiga, é se ligar Não mexe com o namorado, não mexe com o namorado Amiga é amiga, vem aí, tudo bem Mas o que é meu, não divido com ninguém Esse já tem dor na minha cara, metade Não confunda amizade, amiga, com liberdade Se mexer vai ver, se mexer vai ver Vai arranjar confusão Se mexer vai ver, se mexer vai ver Ô meu namorado, não Se mexer vai ver, se mexer vai ver Se mexer vai ver, se mexer vai ver Vai arranjar confusão Se mexer vai ver, se mexer vai ver O meu namorado, não Se mexer vai ver, se mexer vai ver Vai arranjar confusão Se mexer vai ver, se mexer vai ver Ô meu namorado, não Ela mexeu, ela mexeu Ela mexeu no cor que Deus lhe deu Ela mexeu, ela mexeu Ela mexeu no cor que Deus lhe deu Ela mexeu pra ficar jovial Ela mexeu e deu o efeito colateral Quando tava caindo, ela pediu pra levantar O silicone virado e correu pra outro lugar Em vez de subir, o silicone desceu Coitadinha da menina, um pedaço da barriga Tô cheia e me abriu Ela mexeu, ela mexeu Ela mexeu no cor que Deus lhe deu Ela mexeu, ela mexeu Ela mexeu no cor que Deus lhe deu Ela mexeu pra ficar jovial Ela mexeu e deu o efeito colateral Meu amigo Sérgio Maleta e o pessoal da Ladoce Roma, minha amiga doce Tudo que tava caindo, ela pediu pra levantar O silicone virada correu pra outro lugar Em vez de subir, o silicone desceu Coitadinha da menina, um pedaço da barriga tá cheinha de pneu Ela mexeu, ela mexeu Ela mexeu, ela mexeu no cor que Deus lhe deu Ela mexeu, ela mexeu no cor que Deus lhe deu Ela mexeu pra ficar jovial Ela mexeu e deu o efeito colateral Ela queria ficar toda turbinada Mexeu na chaparia e ficou mal trabalhada Ela mexeu, ela mexeu no cor que Deus lhe deu Ela mexeu e deu o que? E aí? Efeito colateral Ela mexeu, ela mexeu Ela mexeu no cor que Deus lhe deu Ela mexeu, ela mexeu no cor que Deus lhe deu Ela mexeu na rica jovial Ela mexeu e deu o efeito colateral Tava caindo, ela pediu pra levantar O silicone virada correu pra outro lugar Em vez de subir, o silicone desceu Coitadinha da menina, um pedaço da barriga tá cheinha de pneu Ela mexeu, ela mexeu Ela mexeu no cor que Deus lhe deu Ela mexeu, ela mexeu Ela mexeu no cor que Deus lhe deu Ela mexeu pra ficar jovial Ela mexeu e deu o efeito colateral Vai! www.sergicfest.com.br O meu amigo Breno aí, ó Grande brother Ô amiga! Olha esse safado aí querendo dar o fim Com a razão e a vida Se liga amiga, neste rapaz Me iludiu, me enganou demais Me prometeu o céu e o mar Acho que ele também vai te enganar Você tá reconduzido e cotovelo Queria estar no meu lugar Você não foi mulher para aprendê-lo Agora não venha me atrapalhar Ontem foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai tá beijando outra boca Ontem foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai tá beijando outra boca Amiguinha Amiguinha Ele é furtão Com a razão capital Vem! Se liga amiga, neste rapaz Me iludiu, me enganou demais Me prometeu o céu e o mar Acho que ele também vai te enganar Você tá reconduzido e cotovelo Queria estar no meu lugar Você não foi mulher para aprendê-lo Agora não venha me atrapalhar Ontem foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai tá beijando outra boca Ontem foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai tá beijando outra boca Alô, mundinho Alô, paulinho O rei da morgana Você tá reconduzido e cotovelo Queria estar no meu lugar Você não foi mulher para aprendê-lo Agora não venha me atrapalhar Se foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai tá beijando outra boca Ontem foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai tá beijando outra boca Ontem foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai tá beijando outra boca Ontem foi meu Hoje ele é seu Mas amanhã será de outra Vai tá beijando Forração capital Uma dos sucessos que o Brasil inteiro canta Isso é forrozão, forrozão capital E meu corpo me estremeceu Quando ela me perguntou Ou a caixa sou eu, meu mundo escureceu Eu prefiro fugir do que te dar essa resposta É uma decisão, envolve o coração Mas tenho que dizer, não vou mais esconder Eu gosto de você, mas de cachaça quem é que não gosta? Perguntar o que eu gosto mais, se é mulher ou cachaça Eu gosto de mulher, mas em cachaça não tem graça Perguntar o que eu gosto mais, se é mulher ou cachaça Eu gosto de mulher, mas em cachaça não tem graça Mulher sem 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 cachaça não tem graça Eu conto sem mexer, quando ela me perguntou Oh, a cachaça sou eu, meu mundo esclareceu Eu preferi contigo que te dar essa resposta É uma decisão, envolve o coração Eu tenho que dizer, não vou mais esconder Eu gosto de você, mas de cachaça quem é que não gosta? Perguntaram o que eu gosto, mas é mulher ou cachaça? Eu gosto de mulher, mas sem cachaça não tem graça Perguntaram o que eu gosto, mas é mulher ou cachaça? Eu gosto de mulher, mas sem cachaça não tem graça Mulher 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 sem cachaça não tem graça não Mulher sem cachaça não tem graça Mulher sem cachaça não tem graça Todo mundo a mulher do camarada morro Tô na põe no água, viu? Ninguém das mulheres Cê é porra, senhora Carita Eu descobri Mulher gosta de carinho Carro carinho, sapato carinho Vestido carinho, sapato carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Eu descobri Que eu tenho peso de barata Opa, barata Só é barata Nossa barata, viagem barata E um homem que não seja um filho alata E o nome dela é Deise Soares E o dele é Alangio Deizinha, o mundo não gira Ele que aponta Inauguração da nova casa de show do comedor de bolacha Mandaca do café Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho, sapato carinho Vestido carinho, juntado carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Eu descobri, eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho Carro carinho, sapato carinho Vestido carinho Já abre carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Vem, 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 assim, ó Com dinheiro ela não vai te deixar Porque com ele você pode até cobrar O seu coração, o lugar para morar Eu já falei Eu já falei Que mulher gosta muito de gastar E só assim você pode conquistar E nunca mais vai te deixar Eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho, sapato carinho Vestido carinho, juntado carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Eu descobri, eu descobri Que mulher gosta de carinho Carro carinho, sapato carinho Vestido carinho, juntado carinho E o homem tem que ter um dinheirinho Eu descobri que eu tenho medo de barata Roupa barata, joia barata Nossa barata me acha barata E o homem que não seja vira lá Eu descobri que eu tenho medo de barata Roupa barata, joia barata Nossa barata me acha barata E o homem que não seja vira lá Ah, olha você vai ter que me empancar Porque eu não sou mulher só de ficar E o homem só querer me usar Eu já falei, se você não tiver como gastar Procure outro pra você só parreia Porque eu não sou mulher só de ficar Eu descobri Eu tenho medo de barata Roupa barata, joia barata Nossa barata me acha barata E o homem que não seja vira lá Eu descobri que eu tenho medo de barata Roupa barata, joia barata Nossa barata me acha barata E o homem que não seja vira lá E o homem que não seja vira lá Danzinha você tá muito cara mulher Lanche loura só tem quem pode Olha Bosa o capitão Bebo, 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 bebo Não mande eu parar de beber Bebo, bebo, e daí? Bebo pra dormir e acordo pra beber Por isso eu bebo, 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 bebo Não mande eu parar de beber Bebo até cair no chão por essa paixão Bebo até morrer Ui! Vodka eslova, a mistura que eu gosto Vambora, pai, eu, vem! Cervosa, o capital sucesso do meu Brasil Vem cantar comigo e quer sucesso Que a som me bote uma alapada Daquela que matou o guarda Hoje eu vou beber, beber Quer saber o motivo, vou dizer o quê Vem assim, vem, vem! Botei a mão no fogo por uma mulher Saí todo queimado da cabeça ao pé Ela me traiu com o taxista Ainda dizem que eu mereço E tem mais da fita Por isso eu bebo, 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 bebo Não mande parar de beber Bebo, bebo, e daí? Bebo pra dormir e acordo pra beber Por isso eu bebo, 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 bebo Tudo que tiver alto eu vou beber Bebo até cair no chão Por essa paixão Bebo até morrer E pessoal me bote uma alapada Pra aquela que matou o guarda Pra aquela que matou o guarda Hoje eu vou beber, beber Quer saber o motivo, vou dizer o quê Botei a mão no fogo por uma mulher Saí todo queimado da cabeça ao pé Ela me traiu com o taxista Ainda dizem que eu mereço E tem mais da fita Por isso eu bebo, 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 bebo Não mande parar de beber Bebo, 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 bebo Bebo, 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 bebo Bebo pra dormir e acordo pra beber Por isso eu bebo, 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 bebo Tudo que tiver alto eu vou beber Bebo até cair no chão Por essa paixão Bebo até morrer Bebo até cair no chão Por essa paixão Bebo até morrer Oh, Rebequinha Essa aqui quem diz Voltei de santoneiro Nem choro por quem me deixa E nem abandono quem me quer Ah, ladrão! Passo o tempo todo sem ligar Quando menos espero Chega, vem me amar Não aguento mais viver assim Decida logo, eu quero um amor só pra mim Passo o tempo todo sem ligar Quando menos espero Chega, vem me amar Não aguento mais viver assim Decida logo, olha a longe do aí Se a gente se gosta, se curte, se regrar Só quer notificar o nosso jeito de amar Se a gente se abraça, se curta e se beija Pra quem não tem ciúme, só vai complicar Você só quer me usar, só me quer por prazer Para isso, você mora no meu coração Eu não vou mais deixar você me convencer Para isso, o ciúme já virou obsessão Você só quer me usar, só me quer por prazer Para isso, Rebequinha Eu não vou mais deixar você me convencer A metadeira do Brasil, canta! Ó meu amor, meu amor, eu quero você Ó meu amor, meu amor, eu quero te amar E vem aí os insaciáveis Meu amigo, desce o toinho Bocão, braço Passo o tempo todo sem ligar Quando menos espero Chega, vem me amar Não aguento mais viver assim Decida logo, eu quero uma só pra mim Passo o tempo todo sem ligar Quando menos espero Chega, vem me amar Não aguento mais viver assim Decida logo, olha o cachorro, rama aí Se a gente se gosta, se curte, se regra Pra que modificar o nosso jeito de amar Se a gente se abraça, se curte, se beija Pra que tanto ciúme, só vai complicar Você só quer me usar, só me quer por prazer Para isso, você mora no meu coração Eu não vou mais deixar você me convencer Para isso, o ciúme já virou obsessão Você só quer me usar, só me quer por prazer Para isso, Rebequinha Você mora no meu coração Eu não vou mais, é só você me convencer Vamos brinco o paletão, vai! Oh meu amor, meu amor, eu quero você Oh meu amor, meu amor, eu quero você Oh meu amor, meu amor, eu quero te amar Oh meu amor, meu amor, eu quero você Oh meu amor, meu amor, eu quero te amar Eu essa noite tomei um porri danado Cheguei em casa melado e discuti com a mulher Tirei a roupa, vesti outra bem novinha Passei a noite todinha bebendo no cabaré Eu essa noite tomei um porri danado Cheguei em casa melado e discuti com a mulher Cheguei em casa melado e discuti com a mulher Tirei a roupa, vesti outra bem novinha Passei a noite todinha bebendo no cabaré E tome, 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 cana, tome o rito, tome, mé Eu vou te ouvir com pinga pra fazer rogar a mulher Por causa dela me tomei raparigueiro Gastando meu dinheiro bebendo no cabaré E tome, 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 cana, tome o rito, tome, mé Eu vou te ouvir com pinga pra fazer rogar a mulher Por causa dela me tomei raparigueiro Gastando meu dinheiro bebendo no cabaré No cabaré tem mulher de todo jeito Que lhe trata com respeito, beijando no meio do povo Eu vou pra casa sem tensão de brigar E se é mulher que é porrinha eu vou pro cabaré de novo Tome, 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 cana, tome o rito, tome, mé Eu vou te ouvir com pinga pra fazer rogar a mulher Por causa dela me tomei raparigueiro Gastando meu dinheiro bebendo no cabaré E tome, 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 cana, tome, cana, tome o rito Eu vou te ouvir com pinga pra fazer rogar a mulher Por causa dela me tomei raparigueiro Gastando meu dinheiro bebendo no cabaré Eu essa noite tomei um porro e danado Cheguei em casa melado, discuti com a mulher Tirei a roupa, me suisra 이후 da bebendo no cabaré Passei a lute todinha bebendo no cabaré Tome, tome, cana, tome, cana, tome o rito, tome, mé Raparigueiro, vou gastando meu dinheiro Bebendo no cabaré Se você bebe, se barra com seu dinheiro E se for, raparigueiro, não é da conta de ninguém Chegando em casa, a mulher lhe acorriando Deixa ele casar, brincando e vem pro cabaré também Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Pra fazer raiva a mulher Por causa dela, me gobe, raparigueiro Gastando meu dinheiro, bebendo no cabaré Tome, 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 tome Tome, 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 tome Por causa dela, me tome, raparigueiro Gastando meu dinheiro, bebendo no cabaré Tome, 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 tome E tem uma inauguração do novo cabaré Tome, 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 tome Tome, 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 tome Olha que a sua, uma mistura que eu vou Tome, 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 tome Comprei uma pagina e já mandei em genenar No final de semana, bebei rapariga Minha mulher já mandou eu sair de casa Tem minhas maras, falou pra eu me mandar Mas dessa vez eu que entrei pelo cano Ela arrumou o pé de bando e disse Pode se lascar Em que semana eu vou cair na bagaceira Minha pageira tá pronta pra me adornar Eu vou sair com ela cheio de mulher Vou beber no cabaré e nem tem hora pra chegar Apoe, esse eu vou saindo do bordeiro A mulherada pede pra parar num bar Pesso o garçom pra casa eu esquizo o banho Eu abro a mala o sol do sonho Fale quem quiser falar Comprei uma pagina e já mandei em genenar No final de semana, bebei rapariga Comprei uma pagina e já mandei em genenar No final de semana, bebei rapariga Minha mulher já mandou eu sair de casa Tem minhas maras, falou pra eu me mandar Mas dessa vez eu que entrei pelo cano Ela arrumou o pé de bando e disse Pode se lascar Em que semana eu vou cair na bagaceira Minha pageira tá pronta pra me adornar Eu vou sair com ela cheio de mulher Vou beber no cabaré e nem tem hora pra chegar Apoe, esse eu vou saindo do bordeiro A mulherada tá pronta pra detonar Pesso o garçom pra trazer o uísque do bom Eu abro a mala o sol do sonho Fale quem quiser falar Comprei uma pagina e já mandei em genenar No final de semana, bebei rapariga Comprei uma pagina e já mandei em genenar No final de semana, bebei rapariga Comprei uma pagina e já mandei em genenar Comprei uma pagina e já mandei em genenar Nossa, filha de quem? Meu nome de... Bota com uma mistura que gosta O malu masculino é loja que me veste Ô budinho, a moda agora é botar cabaré, meu filho A minha sogra montou um e tá ganhando dinheiro, ladrão Ô budinho, a moda agora é a fuleira Tô especial pra roxaraz, vem de herói, vem de salto mesmo Tá tudo juntos e misturado A minha sogra é invocada, tá botando cabaré Tomara que ela arranja e pregou pra minha mulher A minha sogra é invocada, tá botando cabaré Tomara que ela arranja e pregou pra minha mulher Venha-se na mulher fuleira, safada e mantelada Não tem respeito comigo, só tem viver na balada Só de casa de manhã e só volta de madrugada A minha sogra é invocada, tá botando cabaré Tomara que ela arranja e pregou pra minha mulher A minha sogra é invocada, tá botando cabaré Tomara que ela arranja e pregou pra minha mulher Tomara que ela arranja e pregou pra minha mulher O cabaré já ficou com o tempo, bem na beira da estrada A minha sogra é contente, convida a rapaziada Além da minha mulher, tem também minha cunhada A minha sogra é invocada, tá botando cabaré Tomara que ela arranja e pregou pra minha mulher A minha sogra é invocada, tá botando cabaré Tomara que ela arranja e pregou pra minha mulher Chama a metaleira do Brasil Pode copiar, eu vou far fria A minha sogra é invocada, tá botando cabaré Tomara que ela arranja e pregou pra minha mulher A minha sogra é invocada, tá botando cabaré Tomara que ela arranja e pregou pra minha mulher Levanta mulher de todo jeito, loura, morena, mulata, caixa, paulista, cerveja, coqueta e carnaça A minha, minha sogra tá feita e comandando a quem garanta A minha sogra enrocada tá votando o gabaré Tomara que ela arranja emprego pra minha mulher A minha sogra enrocada tá votando o gabaré Tomara que ela arranja emprego pra minha mulher A minha sogra enrocada tá votando o gabaré Tomara que ela arranja emprego pra minha mulher A minha sogra enrocada tá votando o gabaré Tomara que ela arranja emprego pra minha mulher Com esse aventura e agora ficou só Ai que dói, ai que dói Eu tô aqui festando e você é na pia Ai que dói, ai que dói Eu sempre vi chorando, lembrando de nós Ai que dói Ai que dói, o quê? Quero ver você sofrer Porração capital Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora E cansou de namorar E o negócio era festa Com o telefone na mão eu passava horas E gata pensando que fala quando chegasse a hora E você fosse ligar Me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu Que viu que o seu amor sou eu Mas eu não vou te perdoar Mas eu não vou te perdoar Foi se aventura e agora ficou só Ai que dói, ai que dói Eu tô aqui festando e você é na pia Ai que dói, ai que dói Eu tô aqui, ai que dói, ai que dói Quero ver você sofrer Sofre papai, sofre que mamãe tá vivo Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora E cansou de namorar E o negócio era festa O telefone na mão eu passava horas E gata pensando que fala quando chegasse a hora E você fosse ligar Me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu Depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu Que viu que o seu amor sou eu Mas eu não vou te perdoar Foi se aventura e agora ficou só Ai que dói, ai que dói Eu tô aqui festando e você é na pia Ai que dói, ai que dói Se eu te vi chorando lembrando de nós Ai que dói, ai que dói Quero ver você sofrer Foi se aventura e agora ficou só Ai que dói, ai que dói Eu tô aqui festando e você é na pia Ai que dói, ai que dói Se eu te vi chorando lembrando de nós Ai que dói, ai que dói Ai que dói, o que é forroção capital Alô Por que? Porque quando eu te ligo, sabe que não desligo Eu me respondi Estava longe e diz o que? Deixou mensagem que eu quero e você nunca me responde E o nome dela é Rebecafra Porque quando eu te ligo, sabe que não desligo Eu me respondi Estava longe e diz o que? Deixou mensagem que eu quero e você nunca me responde Você precisa escutar, eu vou tentar te explicar Não tá pensando bobagem, eu não vou te enganar Você precisa entender, eu só quero você E nem por um momento eu quero te perder Mas isso é papo Agindo assim só pra perder o que ganhou de mim Não me cuidado Se tiver outro em meu lugar Não vai ficar assim Porque quando eu te ligo, sabe que não desligo O telefone Estava longe e diz o que? Deixou mensagem que eu quero e você nunca me responde Você é outro, eu quero saber Quando eu te ligo, sabe que não desligo Estava longe e diz o que? Deixou mensagem que eu quero e você nunca me responde Divulga, divulga, divulga E dia 15 eu estou em Tão Pécuro E dia 16 eu estou em Casa Nova E Juazeiro e a Bahia Porque quando eu te ligo, sabe que não desligo O telefone Estava longe e diz o que? Deixou mensagem que eu quero e você nunca me responde Tá longe e o carro tem você Quando eu te ligo, sabe que não desligo Estava longe e diz o que? Deixou mensagem que eu quero e você nunca me responde Se eu tô com o que não saber Só desligar O meu amigo Leozinho Feitosa O rei de Kixirabumbi lá no meu Ceará Refrigerante, forró Gelato, monado, é melhor, meu filho Vem aqui, senhor, vem A nova onda tropical É a minha dança sexual Gostosa, atrevida, quem provou nunca esquece A dança do mexe, 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 mexe A nova onda do momento Agora é a dança do mexe, mexe, mexe A nova onda do momento Agora é a dança do mexe, 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 mexe A dança do mexe, 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 mexe Atenção, atenção, hein Nasceu a mais nova cantora de forró do Brasil Vão dela é a Lara Evelyn A filha do comedor de bolacha A nova onda tropical É a minha dança sensual Gostosa, atrevida, quem provou nunca esquece A dança do mexe, mexe, mexe Quem dançou já aprovou Mas quem provou nunca esquece A nova onda do momento Agora é a dança do mexe, mexe, mexe A nova onda do momento Agora é a dança do mexe, mexe, mexe Eu disse Mexe, 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 mexe... Mexe, 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 mexe. Alô especial, meu amigo, o Gênero Sousa aí, ó, o rei de Diadema. Você for rosão capital, meu filho! Ô, pré-gubar-se! Atenção, mundinho! Libera o dinheiro na conta do cachorrão. E hoje eu vou beber tudinho lá no cabaré da Morriana. Isso é for rosão capital, meu menino! Vamos embora! Alô, meu amigo, meu amigo, o Sérgio Maleta aí, aquele abraço, meu filho. Vem que dá briga assim, vem, vem, vem! Vai, vai! Eu vou te pegar, dizer que te leva pro meu aberto. Te fazer no Enfica. Te fazer no Enfica. É o dia amanhecer. Tá dançado, Enfica. É fácil de aprender. Quer ir pro cachorrão? Eu ensino pra você. Vem, Enfica! Quem fica, quem fica, quem fica, quem fica? Eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu lado Te fazer um em fica É o dia amanhecer Mas a dança do em fica É fácil de aprender Que é rico, cachorrão Que eu ensino pra você Em fica mais Em fica 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 Moleco, baixo, cachorrão Em cima, vai 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 Eu vou te pegar de jeito Te levar pro meu lado Te fazer um em fica Teu dia amanhecer A dança do em fica É fácil de aprender Que é rico, cachorrão Que eu ensino pra você Em fica Em fica Quem fica Venha em cima Quem fica Quem fica Vem Vem Quem fica Vem 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 Tudo cachorrão, nem melhor nem pior do que ninguém Mas onde chega faz a fé